Olá família, comecei mais um vídeo pra vocês, eu tô assim gente, ó, despida, porque eu tava amamentando, né, novidade. Comecei mais um vídeo pra vocês, esse vídeo vai ser o mesverciário de Joaquim, um mês de nosso príncipe, a gente mandou fazer um bolinho pra não passar em branco, né, que você sabe que a gente ama fazer mesverciário, a gente fez o de Arthur e agora o de Joaquim. E aí gente, o que foi que aconteceu? Eu encomendei com o Gleisiane um bolo, vocês vão ver o vídeo aí, eu falando que eu tava indo lá pegar, já peguei, e eu encomendei com ela, ela falou que esse ela queria me dar, então ela me deu de presente e o topo também foi a Márcia que me deu o que ela faz da Criarte. E aí as bolas, como Janine, sempre tem bolas lá pra doação, eu lembrei disso e fui lá e peguei umas bolas pra montar tipo um arco-íris, porque o tema vai ser arco-íris. E aí a gente vai fazer uma coisa bem simplesinha, mas com muito amor, só pra gente aqui de casa mesmo, tá? Meu pai, ui, meu pai não veio, mas tem só uma coisinha, só pra gente, um bolinho bem pequenininho, só pra gente simbolizar mesmo. E eu vou mostrar pra vocês as bolas aqui. Eita, gente, tá morrendo, vou entrar e tomar um banho, vou dar um banho nele e vestir a roupinha dele. Família, eu vou passar agora pra pegar o bolo, na mão de Gleisiane, que foi ela que fez. Eu vou encomendar os bolos dos mais necessários com ela, e aí esse primeiro ela falou, não amiga, eu quero te dar esse aí. Aí ela fez, e o topo também foi Márcia que fez da Criarte, e eu vou mostrar pra vocês tudo direitinho. E, gente, tô chegando aqui na casa dela, pra poder pegar o bolo. Não sei como é que eu vou levar esse bolo, mas tudo bem, não é grande, não é só um bolinho, gente, pra não passar em branco. Ó o família look que eu vou colocar nele. Esse bolozinho, eu não lembro quem foi que deu. Se foi minha prima Leninha, se foi Pauliana Jacinto, eu não lembro quem foi. Mas, enfim, ó, eu vou usar ele, que enquadra super bem ao tema. E esse shortinho que foi minha cunhada que deu esses dias, eu vou colocar o lookzinho pra uma necessária. E aí eu vou pegar o sapatinho. A família Torre já colocou as bolas aqui, e a gente vai botar o bolinho, pra bater os parabéns, Joaquim. Ele tá ali dormindo, gente, deixa eu mostrar. Ih, tá queiminho, ó, cuidado. Ele tá ali dormindo, a gente deu banho nele, fechou a roupinha dele, deu mamar pra ele, ele tá dormindo pra descansar, né? Daqui a pouco ele acorda pra comer bolo. Ó, a gente tá aqui. Eu coloco isso aqui pra almofar da manutenção aqui em cima do ninho, pra poder não ficar claridade no olhinho dele. Olha a roupinha dele, gente, olha o look. Sou fruto das orações de papai e mamãe, e do irmãozinho também, viu? Porque o irmãozinho também orava muito comigo. E agora já já a gente bateu os parabéns do nosso piquê. As bolas ficaram assim, né, tipo arco-íris. Aí tem uma mesa que a gente vai forrar, você vai colocar o bolinho pra gente bater os parabéns. A família aqui tem um salgado, e eu vou mostrar pra vocês como é que tá lá a mesa. A família a gente decorou assim, ó, o bolinho. O topo quem fez foi a Márcia, do Criarte, vou deixar o Instagram dela aqui. Ela faz esses topos maravilhosos, e o bolo quem fez foi a Gleisiane, que é daqui do bairro, amiga nossa. Ó, que lindo, gente. Bem mimosinho, arrasaram. E a gente fez uma decoraçãozinha bem simplesinha mesmo, aqui as insulinas que eu tomei durante a gestação, por conta da diabetes gestacional. E duas coroinhas ali, as bolinhas, número um de um mês. Só pra não passar em branco mesmo. E a coroana aqui, a coroinha ali, a coroana aqui. A gente não pode nem gritar. Meu pai não veio, mas é porque também era um coisa bem simplesinha. Tá chovendo muito, fazendo muito frio. Meu pai não sai da toca quando tá chovendo, não. Ninguém quer sair da toca. Nosso gordinho tá aqui, tá bochicudo. Eu tô aqui, mas é minha vavó. Ô meu Deus. Eu tô aqui, mas é minha vavó. Ele tá assim concentrado, daqui a pouco você vai ver o tiro. O que é na boquinha dele? O que é na boquinha dele? O que? É a pelezinha mesmo da boquinha dele. Tá com uma marra. Vem, vovó. Vem, vem. Olha, gente, a roupinha dele. Cadê aqui? É o sofruto da oração do papai, da mamãe e do irmãozinho também. O temazinho do mês-versário, o primeiro mês-versário, é o arco-íris. O arco-íris que é a aliança de Deus com Noé. Que no mundo não acabaria mais com tempestade. E o arco-íris simbolizou essa aliança. E significa que depois da tempestade vem a calmaria, vem o arco-íris. E é o que o Joaquim simboliza. Ah, Joaquim, por que beber arco-íris? Por conta disso, porque eu tive um aborto espontâneo antes de Joaquim. Mas acreditei, tive fé em Deus que ele ia me mandar outro bebê. E cinco meses depois ele me mandou o Joaquim. Então ele é o bebê arco-íris por isso. Eita, gente, vai ser igual a Arthur. A Maria tá acordando. Vai ser igual a Arthur dormindo no mês-versário de um mês, ó. Vamos? Vai ter o parabéns do seu primeiro-versário de um mês, nosso amor. Vamos lá. Então não se posiciona, então eu vou pra lá. A tu tem também, ó. Não é igual a Arthur, não sei o de um mês-versário, você também ficou assim dormindo. Ele vai se assustar. Sem gritar, de boa. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém, parabéns, 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 pelo seu mês-versário. Mês-versário. Ai, Jesus. Mês-versário. Joaquim será abençoado, porque o Senhor vai derramar o seu amor. Onde a derramou? Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Pra não perder o costume, nossos inscritos serão abençoados. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Nossos inscritos serão abençoados. Porque o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Derrama, ó Senhor. Derrama, ó Senhor. Derrama sobre ele o seu amor. Já derramou. Parabéns, ó Joaquim. Podemos gritar que ele se assusta. Um mês, gente. Um mês, nosso pequeno. Parabéns, vovô. Que Deus te dê muito, muito, muito mais aniversários na tua vida. Dá um cheirinho na cabecinha dele, ó. Hum, cheiroso. Eita. Pronto. Um mês, nossa amor. Agora é hora da gente... Partiu. Ei, titia. Isso tudo é frio. Não é não, porque o brasileiro não aguenta... O brasileiro não, o baiano. Não aguenta ver um friozinho que já pega aquelas roupas guardadas. De 1900, bolinha que tá lá. Tente na fita linda. É com vontade de usar, porque aqui é muito quente. Mas aqui não usa, é... Aí quando é friozinho eu senti vontade de usar. É, quase nunca. É, nunca foi frio. Gente, ó, eu coloquei ali, como eu falei pra vocês, as insulinas. Que foi o que eu usei na gestação. É, essas canetinhas de insulina. A NPH é regular, que é por causa da diabetes gestacional, né? Que eu passei a gestação toda usando insulina. E aí fazendo dieta também. No final eu não aguentei fazer tanta dieta, mas... Tudo pôs aqui, né, gente? E deu tudo certo. Minha senhora, eu vou pegar agora, porque eu não tenho que comer bolo. O bolinho, o que fez foi a Iglesiane, o bolinho, o soco foi mácia, foi lindinho, não foi? Foi. Era pra ser maior, né, Nath? Não, mas é só pra ter. Era pra ser um bolinho assim, né, Nath? Não, mas aí, ó, e bolo de aniversário, gente, de mesversário, não é uma refeição. É uma sobremesa, é um pedacinho. Era pra ser maior refeição, mas podia ser uma janta. Não é uma janta, que é uma janta que você passa lá e pega pra gente. É uma janta. Nossa, linda a janta. Vou comer, vou comer. Fala a boa comida. Chuaquini, bora comer seu bolo. Fala com a família, fala com a família. Oi, família, eu tô dormindo agora, tá? Mais tarde a gente conversa. Eu sou do Crioco, mais tarde a gente chora, porque eu vou chorar. Tá dormindo pro plantão mais tarde. Pois é. Olha, gente, o recheio do bolo que a Iglesiane fez, que delícia. Será ótimo, ó. Delícia. Família, espero que vocês tenham gostado. É, do vídeo do meu adversário. Foi uma coisa bem simples mesmo, só pra simbolizar mesmo o primeiro mês dele, né? Que a gente tem muita gratidão a Deus por esse primeiro mês dele. E espero que vocês tenham gostado, né? Foi uma coisinha bem simples, mas todo coração, com todo amor, pode ter certeza disso. Que venham os outros, mas vai sair aí, sempre vai tá fazendo um bolinho pra não passar em branco, né? E agradecendo a Deus por mais um mês. Que Deus abençoe vocês e obrigada pelo carinho. Um beijo grande. Siga a gente no Instagram, Família de Cretinho, que eu sempre tô postando coisinhas lá, tá bom? Beijo, família. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.